Olha, ainda falando sobre o cenário eleitoral, você tem o hábito de ver por aí coisas erradas? Tipo assim, nossa, mas tá com uma bandeira onde não devia. Nossa, mas será que poderia criar esse, colocar esse totem aqui desse político? Ah, porque tem panfleto no chão, tá sujando tudo. Você costuma ver isso? Tem um aplicativo criado pelo Ministério Público do Amapá. Eles criaram para que possam receber denúncias de crimes ambientais. Aliás, eu tô falando aqui, é crime ambiental, eu tô fazendo gancho com política, gente. Desculpe. Erro totalmente meu, tá bom? Crimes ambientais. Aplicativo no Amapá sobre crimes ambientais. Será usado em todo o país e se chama Radar Ambiental. Marina Demori, a Marina deve ter pensado, o que a Elisa tá falando, gente? Tô aqui pra falar do aplicativo do meio ambiente. Elisa tá falando de eleição, meu Deus, que pauta é essa que eu não vi? Marina, desculpa existir, viu? Foi devaneio da âncora. Aplicativo para denúncias sobre o meio ambiente. Como é que funciona? Elisa, mas ó, vou puxar sua sardinha porque você não tá totalmente errada, porque já existe o aplicativo para denúncias eleitorais, que é o Pardal. A gente já até falou sobre ele aqui no LiveCNN. E agora, um outro aplicativo que tá sendo utilizado também, que passa a ser utilizado, mas pra denúncia de crimes ambientais, que é o Radar Ambiental. Um aplicativo que funciona bem parecido com o Pardal. Inclusive, eu acabei de baixar ele aqui no meu celular pra ver como é que funciona, como é que é a funcionalidade desse aplicativo. E ele é bem parecido com o Pardal. Só que ao invés de crimes eleitorais, a denúncia é pra crimes ambientais. E aí, como é que ele funciona? Você abre o aplicativo, eu não vou conseguir mostrar a tela do meu celular exatamente, mas já dá pra ver aqui, por exemplo, um mapa do Brasil com a sinalização dos lugares onde já há crimes registrados, onde há denúncias registradas e, a partir disso, já é possível concluir que está sendo, sim, bastante utilizado pela população. É muito fácil de usar, é só abrir uma aba pra fazer uma nova denúncia. É possível usar a sua própria localização, a geolocalização do celular pra indicar onde esse possível crime está sendo cometido e anexar nessa denúncia fotos, vídeos, áudios e até mesmo fazer uma descrição ali com todas as informações sobre o flagrante que está sendo feito. Então, é um aplicativo pra que a população fique atenta, possa contribuir também com esse trabalho da polícia e do Ministério Público. Um aplicativo que foi criado, então, pelo Ministério Público do Amapá, justamente pra tentar monitorar de forma mais precisa esses crimes que vêm sendo cometidos e que causam, por exemplo, as queimadas que a gente tem acompanhado aqui na CNN nos últimos dias e que tem causado tanto prejuízo ambiental, também prejuízo pra saúde das pessoas. Então, esses crimes poderão e já podem, aliás, serem denunciados a partir desse aplicativo que já estava funcionando no Estado e agora passa, então, a funcionar em todo o país. Esse aplicativo, só pra gente entender, as denúncias que são recebidas, elas são encaminhadas, num primeiro momento, pra ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público e direcionadas, então, aos órgãos competentes. Essa iniciativa faz parte de uma ação, de várias ações que estão previstas em um plano estratégico que foi elaborado pra nortear o trabalho do Ministério Público no âmbito nacional. Então, além desse aplicativo, outras medidas também estão sendo adotadas nesse sentido, Elisa, pra tentar combater e fazer com que o monitoramento, com que as pessoas participem de forma mais ativa desse combate ao crime ambiental, que é de responsabilidade de todos nós, né? Totalmente, que nós tenhamos olhar, atenção e possamos ter essas ferramentas mais fáceis, né, Marina? Pra fazer as denúncias, porque muitas vezes você vê o negócio acontecendo e pensa, tá, mas agora eu ligo pra polícia, eu ligo pra quem? E isso aí é um meio de você conseguir facilitar a chegada dessas denúncias. Marina Demori, falando com a gente ao vivo de Brasília.